Acho que tá preocupado com o tempo que tem que dedicar a assistir toda uma temporada de uma série nova. Ah, não, 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 não é só uma temporada. Se eu topar, eu vou assistir todas as temporadas, mesmo que a qualidade caia. Eu sei, esmalviu, quase acabou com você. Exato. Eu passei dez anos pra ver um cara que todo mundo sabe que pode voar, voar!